Tô com a minha bi no camarim I love you, I love you Arruma bem, tudo dá pra mim Pra ela refém de eu Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tô com a minha bi no camarim Releve, releve, uma vez Tudo dá pra mim pra ela refém de eu Pra todos que duvidaram agora Vou provar meu fogo, mano Lembro do passado que eu não tinha Nenhum jogo, não curto muito Esses falas que me que eu observo Souto, mano, tá virando um dia Mano, confião de novo Eu olhei na praça, sete, os votos Perguntada, peguei, mano Que que cê prefere, que é verdade Ou que é um blefe, yeah Sabe que eu sou flexor Quem que me persegue Você não conhece Eu tô com um boot de mil Passando o radar a mil Os mano portando fuzil Eu tô com um boot de mil Passando o radar a mil Os mano portando fuzil Não vou recuar Colecionando a câmara Atiro pro ar Caneta engatilhada Então sobe mais Baby, sente acelerada Nove diferenciando Os bota não aguentam nada Hey, trajado balenciaga Hey, vigente só pedra rara Oh, 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 oh Ela gosta de jogar na cara Enrolheu, cê vai ter um dia na loja cara Hey, cê calmejando coisa errada E quando eu descobri o meme Cê finge que é retardada Oh, 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 oh No cap, não pega nada Cê finge que sabe nada Devido subir essa escada Tô com a minha peruca marinha Releve, releve É uma vez toda pra mim Pra ela, é fende Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu disse Porra